Onde você está Preciso te ver Eu quero, eu quero, te espero Tenho tanta coisa pra te dizer Ando tão perdido Sem uma direção Só queria que você me desse uma chance Pra abrir o meu coração Sei que você não esqueceu De tudo que a gente passou Escute aqui por favor Eu sou Seu grande amor E não tem nada nesse mundo Que volte a minha cabeça Quero viver com você Uma vida inteira Eu sou Seu grande amor E também tenho certeza Que você sente o mesmo Vou deixar tudo de lado E vem me dar um beijo Sei que você não esqueceu De tudo que a gente passou Escute aqui por favor Eu sou Seu grande amor E não tem nada nesse mundo Que volte a minha cabeça Quero viver com você Quero viver com você Uma vida inteira Eu sou Seu grande amor E também tenho certeza Que você sente o mesmo Deixar tudo de lado E vem me dar um beijo Eu sou Eu sou Seu grande amor Seu grande amor Seu grande amor Seu grande amor Obrigado.